Depois de muita confusão e polêmica, as eleições do Santos Futebol Clube estão confirmadas para esse sábado, dia 13 de dezembro. O pleito, que era para ter acontecido no último dia 6, foi cancelado depois das suspeitas de fraudes e problemas técnicos nas urnas eletrônicas. A eleição desse sábado está marcada para começar às 10 da manhã e terminará às 18 horas. E uma mudança em relação ao último sábado é que ela acontecerá no ginásio Atchê Jorge Cury, nas dependências da Vila Belmiro e não mais no Salão de Mármore. Isso porque, segundo o presidente do Conselho, Paulo Schiff, lá no ginásio os sócios terão maior conforto e quem vai trabalhar no dia do pleito também terá um espaço maior e mais conforto também para conseguir trabalhar na questão da infraestrutura. Lembrando, são cinco candidatos que concorrem à presidência do clube. Nabil Casadá, José Carlos Pérez, Orlando Rolo, Modesto Roma Jr. e Fernando Silva. Também vale lembrar que o pleito desse final de semana será a princípio na urna eletrônica. Apesar dos candidatos terem pedido para que fossem cédula de papel, o presidente do Conselho Liberativo confirmou que a votação terá início na urna eletrônica e, caso aconteça algum outro problema, aí sim serão levadas, serão tomadas as cédulas de papel. E você acompanha todas as informações em relação às eleições do Santos Futebol Clube nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, YouTube e também no nosso site. Não perca nada! Acesse bocnews.com.